Milhares de pessoas passaram pela maior casa de espetáculos do Piauí durante as comemorações de aniversário de 130 anos do Teatro 4 de Setembro. É bom lembrar que ao longo desses oito dias, sem dúvida nenhuma, nós temos uma estimativa que passaram por aqui uma média de mais de 10 mil pessoas. Por quê? Porque a capacidade do teatro é uma média de 540 pessoas e todas as sessões que ocorreram lá, havia essa capacidade da casa. Houve dias que tiveram três sessões somente no teatro com a capacidade da casa ocupada. Com a capacidade da casa ocupada, fora o espaço alternativo, Osório Júnior, Galeria do Clube dos Diários, Teatro do Torquato Neto. Então, por aí, eu estimo que foi em torno de mais de 10 mil pessoas. Eu aproveitei esse momento para agradecer ao público, que sem ele não há artista, não há espetáculo. Então, vocês são de extrema importância, que cada vez mais fortaleçam os artistas, a cena Piauí. Um dos 10 maiores teatros do Nordeste também cumpriu seu papel social com os mais variados públicos. O Instituto Eficiente, por exemplo, propôs um momento diferente, onde todos puderam trocar experiências artísticas. Essa oficina veio com o propósito de trazer para várias pessoas a oportunidade de fazer essa dança, essa residencia artística, com o Ferron, que é um artista de São Paulo, e trazer técnicas novas, como o movimento do rosto, aprender a usar o corpo, as caídas, diversas técnicas que vão melhorar cada vez mais o nosso desenvolvimento, como artistas, dançarinos, bailarinos. A linguagem da dança, ela já é uma premissa para a expressividade do corpo. Quando a gente está lidando, por exemplo, com pessoas com deficiência, que na sua maioria, vivem na cadeira de roda, como extensão do seu corpo, dentro de casa, sai menos que nós, andantes, participa menos da sociedade como nós, andantes. Se descobrir corporalmente, não é só se descobrir expressivamente, na arte, no dançar, leva isso para a vida. Está totalmente atrelado ao modo de viver. Quanto menos eu me mexo, menos eu me expresso. Quanto mais eu me mexo, mais eu me expresso. Então isso vai tanto para pessoas com ou sem deficiência. As comemorações dos 130 anos do Teatro 4 de Setembro foram além daquilo que se imaginava. Recorde de público, casa cheia e a sensação de dever cumprido. Um trabalho feito por muitas mãos e amor à cultura. Todo mundo tem a sua participação de extrema importância num evento como esse, que envolve as múltiplas linguagens, mas que envolve também um número calculável de artistas e produtores envolvidos numa produção como essa. Legenda Adriana Zanotto